Oi, meu nome é Clarice Teixeira e quero te fazer uma pergunta, você já parou em algum momento do seu dia para observar o belo? Já olhou as pessoas a sua volta? Já observou as árvores como elas dançam o movimento do vento? Já olhou o quanto o céu está incrível hoje? É impressionante como nós não observamos a grandeza de Deus em cada detalhe, como Ele está presente em tudo, em nosso dia? E ainda assim, como pode existir pessoas no qual dizem que Ele não existe? Acreditar nele pode parecer loucura para não olhar de fora, confiar e esperar em um Deus invisível, mas real. Porém, cada vez que olho para um rosto diferente na rua, para cada passo que dou e vejo toda a sua grandeza, me arranca suspiros e o coração fica cheio de um amor tão puro. Observe mais. Ame mais. Cuide mais. Acredite mais. Acredite mais. Sorri mais. Sinta mais. Se alegre mais. Brinque mais. Brinque mais. Brinque mais. Brinque mais. Brinque mais. Brinque mais. Por que Deus?